Não vai bater o cotovelo no meu cuscuz não, hein? Essa que mandou foi de... Foi Cláudia, Félix, minha raqueira. O Bebe perguntou pro outro, né? Tu sabe somar? Aí o Bebe disse, é aí. Aí ele perguntou, né? O que vem depois do 51? Aí o Bebe disse, uma banda de limão. Eu pensei que era o 52. O cortador de cana passou de todo e cortando de cana, né? Aí, quando chegou em casa, ela disse, mulher, esses quatro dedos aqui quase que iam pra merda. A merda disse, armaria, ia cortando no facão. O cabelo disse, não, não acabou seu papel higiênico. Minha ex falou que se matriculou na autoescola, quer tirar a habilitação dela. Aí eu vim dar umas dicas a ela aqui de sinalização, né? Minha ex, quando tu chega de bicicleta no sinal, que tá vermelho, quer dizer o quê? Parar. Parar? É, parar. Acertou. E quando tá amarelo? Atenção. Atenção? E quando tá verdinho? Siga. De bicicleta. De bicicleta? Achando que eu não tô de bicicleta? Se tu avançar ao vermelho, quer dizer o quê? Ah, eu não sei não. É infração gravíssima. Minha ex pode perder a bicicleta. A bichinha foi se confessar, né? Pensa num enroleto de coxa. De vestido em curto. Sentou assim de frente, de frente pro padre, né? Aí o padre diz oi. Ela disse, padre, Eu não vou mentir pro senhor, não. Eu fiquei. Fiquei não, padre. Eu transei. Com o padre da outra paróquia. É pecado? Aí o padre disse. É, minha filha. É pecado. Sua paróquia é aqui. Vão tomar uma lapada Pra tirar a poeira da goela Que amanhã é de volta. Ô, lapada, viu? Minha ex. Traz um tiragosto aí, minha ex. Ô, rapi! Cuida! Ô... Ô, Maria, quase que não dava pra ver. Eu? Ô, eu tenho um abraço. Obrigado pela... Ô, eu tenho um abraço. Ô, eu tenho um abraço. Ô, eu tenho um abraço. Ô, eu tenho um abraço.